A primeira vez que eu entrei aqui, eu fiquei maravilhada. Era tudo muito grande, tudo muito lindo, tudo muito organizado. Eu tenho muito orgulho de todo esse complexo, né? Um centro de referência de excelência na América Latina. Quando o primeiro avião entrou aqui no hangar, tive um sentimento de satisfação em saber que eu era um dos primeiros a encostar a mão num avião dentro do hangar de manutenção da rua. Isso significou pra mim uma realização profissional. Quando eu vejo o aeronave passando e vejo o emblema da rua, eu já sei que aquele ali eu trabalhei em cima dele. Toda pintura nova é um desafio pra gente. No CMA hoje, trabalham aproximadamente 700 pessoas. Com certeza, muitas famílias são influenciadas pelo que é feito aqui e pelo trabalho dessas pessoas aqui dentro. Nós temos um grupo de pessoas dentro do hangar e também da própria empresa, né? que representa o que há de melhor no time de aviação do Brasil. Faço um gol todos os dias que eu venho trabalhar aqui. Eu tenho muito prazer em ter esse nome aqui no meu peito. Eu tenho muito prazer em ter esse nome. Amém.